Olá pessoal tudo bem aqui é o Rivas de volta aqui no canal com mais um vídeo gameplay da nossa série de Dylent 2 Bora continuar aqui então conversar com o Jack Matt Vamos falar aqui com ele Tem que subir mais um vão? Tem E aqui está o homem Serra de guerra Calma aí homem Eu vi que tem loot aqui E só Sabe o que é? Esse soco inglês era do comandante Lucas inicialmente Depois foi entregue ao Eitor O que aconteceu na velha Viledor não pode acontecer de novo Precisamos salvar a cidade Aiden Da praga, do carniceiro e de seus capangas Do que estão planejando? Tá bom, mas no rádio você disse que tinha informações pra mim Sim, mas antes da gente falar disso Me diz uma coisa Aiden Pra que você precisa desse banco de dados? O que tem nele? Eu tô procurando minha irmã O que aconteceu com ela? Há muito tempo o Waltz fez mal a ela Tirou a minha irmã de mim Eu quero que ele me diga onde ela tá Se ainda tá viva em algum lugar ou... É por isso que eu tava procurando o centro de comando do EGS Pra acessar o banco de dados do Waltz no servidor Então temos um inimigo em comum Como assim? O Waltz é o braço direito do carniceiro Entope os capangas de inibidores Podemos pegar os dois Eu trouxe você aqui porque sei que tem uns cientistas do EGS Parece se escondendo na cidade Encontramos o rastro de um deles Logo antes do ataque dos renegados Parece promissor Quando eu achar um cientista Veremos o que ele sabe Se não for útil Acharemos outro E outro Até você encontrar as respostas que precisa Tá O que você quer em troca? O que acha que quero? Talvez a mesma coisa que nós dois queremos A cidade recuperou a energia Os renegados estão atacando Pela primeira vez desde o início da guerra Eles atacaram nossos postos avançados na cidade do centro Mas nós também temos novas possibilidades Graças à eletricidade podemos ativar a maior antena do centro A ponta da VNC Tower Pera, você quer derrotar o carniceiro usando um rádio? De certa forma O sinal vai possibilitar que eu fale com muita gente A comunicação entre os assentamentos será melhor Alistaremos mais recrutas e defenderemos a cidade E será mais fácil achar os cientistas sobreviventes do EGS que você precisa Ok Eu topo Que bom O carniceiro não atacou a tua Quero garantir que esta cidade fique segura Custe o que custar Apurado, tá, guys? Tudo bem com o senhor? A Maia vai compartilhar nosso plano com você Vai falar com ela assim que der Ah, é o Aiden Não precisa me chamar de senhor Meus amigos me chamam de Jack Ok Jack Vai falar com ele de novo Aiden O que você quer, meu filho? Esses renegados parecem estar por toda parte Não por muito tempo Quando a gente colocar o transmissor no topo da VNC Tower O carniceiro terá que bater em retirada Não sei se vai ser tão simples assim, Jack Simples? Ouvi dizer que você está mandando demais na limpeza da cidade Será que eles estão procurando alguma coisa no centro? Eles continuam vindo, mas não é como um ataque coordenado Claro que não é coordenado Porque o mandante é um maluco Se o Williams é louco de verdade Por que não inundou a cidade com água tóxica Em vez de enviar incursões aleatórias? Gente louca não faz sentido, Aiden Pensando no quanto seria fácil Destruir a cidade não pode ser o objetivo dele Pelo menos não de uma vez Enviando esses renegados sanguinários O carniceiro fica tocando o terror só por diversão E o povo de bem da cidade fica morrendo de medo Enquanto ele continua sentadinho no trono dele Com aquelas luvas brancas da porra Ouvindo música clássica Que coisa mais bizarra fazer isso Mas podemos combater o terrorismo dele Com nossa campanha de esclarecimento É por isso que precisamos tanto do transmissor funcionando Para as pessoas saberem quem é o verdadeiro inimigo Só assim conseguiremos nos defender direito Nada Acho que já sei tudo o que eu preciso saber Então boa sorte Tá, eu acho que essa aqui é a missão De subir lá na VNC, cara Essa missão aqui é zica Eu acho que é mais de hora de gameplay, tá? Todas as vezes que eu fiz essa missão aqui Foi porreta, velho Golezinha não O que fazer? O Matt me disse pra falar com você Sim, ele queria que eu te desse isso Um presentinho por ter ajudado os pacificadores Uma lanterna UV Pode ser útil Valeu Ele mencionou um plano A VNC Tower Agora que as luzes estão acesas Podemos usar a antena de TV Para transmitir um chamado de mobilização Mas antes Precisamos chegar no topo E tem chão até lá O que você quer saber? Fala mais sobre essa estação de rádio da torre É o prédio mais alto da Viledor Costumava ser um símbolo da grandeza da cidade Agora é um símbolo de sua derrocada Por que diz isso? Essa antena pode recuperar a união da cidade Mas adivinha só o que é que acontece Com quem vai até lá Nada de bom, aposto Sem dúvida Esse possível sinal brilhante da cidade É uma armadilha letal Queremos que seja diferente dessa vez Vamos usar lâmpadas UV Ok Ok Vamos indo então As lâmpadas estão no lugar certo? Estariam se o Juan da área de abastecimento Trabalhasse direito uma vez na vida Mas ele não trabalhou, né? Ele anda brincando de esconde-esconde nos últimos dias Está atrasando Torrando minha paciência Então procura o Juan primeiro Troca uma ideia com ele E dá um chute nele Quando encontrar o idiota Pode falar que fui eu que mandei Quer dizer alguma coisa? Guys Não vai ser tão fácil e rápido Assim como eu estava pensando Cara Eu estava Eu estava Eu estava aqui pensando Quando Que ia chegar A hora de trocar ideia com o Juan, velho Enfim Aqui é a lanterna, né? Funciona basicamente como no primeiro jogo Sem Sem mistério Nós vamos nos lembrar Alguma coisa a mais aqui? Essas fotos de pessoas reais aqui É da equipe de desenvolvimento MADE WORKS JAKES KILLER THE LAST ZOMBIES Cara Como é que eu... A música que esses caras estão cantando, velho Se tem bicho no seu capacete Se esse trote é besta pra cacete Tem que mandar esse filho de um futeiro Sem dar na pera do carniceiro Bilhete Alguma coisa pra... Pra tipo, investigar aqui embaixo Mas é por aqui, ó Tô olhando aqui primeiro Ok Vamos dar uma olhada por aqui Mas tem bastante coisa aqui na parte de baixo Só que... Pode dizer que eu praticamente nunca venho aqui Ah, dá pra subir Fazer uma subida rápida Rápida A equipe de suprimentos dá de 10 a 0 O que vai ser, parceiro? Paca explosiva Ele faz aqui aprimoramentos Uhum Uhum Bingo! Vendido! Comprar os recursos Coisa poderosa, cara Que é barato Que vale a pena A gente pode aprimorar Vamos aprimorar As granadas Parapente Dá pra melhorar também Só que precisa de tecnologia militar Vamos aprimorar isso aqui Sabia que você ia gostar disso Espero que tiver de novo, amigo Só ver onde que isso aqui vai chegar Ah Ah Eu não posso pular Cara, que labirinto é esse lugar, velho Que labirinto Bom Vamos lá conversar com o Juan 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 de enjoado, velho O cara é chato pra caralho Duas caras Se tu fizer o final em que o William Toma conta da cidade É ele que vai ser o braço direito do William É urgente É urgente O comandante me mandou O Messias Jacques te mandou então Jaque? Jack Matt O Messias Reiner não está aqui Posso anotar o recado? Não Eu preciso falar com ele pessoalmente Onde ele está? Infelizmente não posso ajudar A localização do Messias Reiner não é da conta de ninguém Se quiser aguarde Mais alguma coisa? Eu vou esperar Mas você é chato E o seu chefe? Como faz pra se divertir? O Messias Reiner é famoso por ser um conoscer das melhores coisas da vida Comida, bebida e basicamente tudo que anda com duas patas E por acaso ele está perto de alguma dessas melhores coisas da vida? Talvez eu possa encontrar ele Você bem que tentou Mas não vou falar O Matt não vai gostar disso O Juan não está muito preocupado com os sentimentos do Majorzinho Volte sempre Mas esse Juan, velho Tinha que pegar a mãozinha dele, pôr nessa mesa e descer de martelo É verdade? Eu estou tentando A Mayer e o Jack me enviaram ao abastecimento Gente interessante Diferente dos pacificadores que eu já conheci Porque não são pacificadores espertinho O negócio deles é fazer negócio Entendi Bom, eu não consigo achar o chefe deles O Juan? Ele gosta de aparecer bem pouco Deve estar perto do olho de peixe A cantina? Aquele safado tem até a própria mesa lá Suborna o cozinheiro para servir uns pratos secretos para ele Vive como se a queda não tivesse acontecido Vou lá procurar o cara Boa sorte na sua busca E mais sorte ainda se conseguir achar ele Ok Ou seja Ele está Caraca, como é que eu saio daqui? Ele está lá no olho de peixe Lugar confuso Parece que é tudo igual andando aqui Ih, está de noite ainda Eu acho que eu não vou esperar não, hein? Deixa eu ver quanto tempo falta Ah, já está amanhecendo, velho Você Não coloque esse lugar em risco Esse navio é essencial para nós comer da guerra Não viram nada Net? Tudo bem? Queria te agradecer oficialmente O Ed já se recuperou WTF? Ele ainda estaria em coma Ou algo pior Que bom que ele está melhor Pois é Só ele sabe o que aconteceu com o pé E graças a você Eu também saberei em breve Câmbio e desligo a mim Tranquilo Tranquilo Seguro Seguro Na arena do massacre Já vou ver como é que é a figura, tá? Já vou ver como é que é a figura, tá? Frito Mas sem passar do... Do jeito que eu vou te contar Sei não, hein? Pode ser que esteja rolando um crime aqui Você tem que experimentar isso, Vini? Que delícia Derrete na boca Juan Rayner? Tá perdido, campeão? Não chamamos um garçom Mandaram eu te encontrar A Mayer e o comandante Meu nome é... Eu sei quem você é, Aiden Depois daquele embate com os renegados Metade da cantina Quer dar o seu nome pro filho favorito Incluindo o Vini Que tá aqui comigo Mas... Você interrompeu a nossa refeição Fala o que quer em uma frase E depois, por favor Rala peito Você sabe muito bem porque eu vim Pelas lâmpadas UV A Mayer disse que você deixou de fazer uma entrega pros pacificadores E você achou que ia botar medo em mim com uns rosnados? O idiota do comandante Jack acha que todo mundo vai se mijar de medo do cachorrinho dele Mas não é de se surpreender mesmo O cara não sabe a diferença entre uma champanhe em um cálice de cristal E uma água na tigela do cachorro Não tem um pingo de sofisticação Né Vini? Não sei Não precisa ter medo O Jack não vai entrar aqui e mandar te enforcar Pelo menos... Não por enquanto Ah Vini Quando você vai ficar mais firme, hein? Você quer minha atenção, Aiden? Então prova o seu valor O que você tem pra me oferecer? Hum... Ameaçar aí não funciona, tá? Olha, eu posso te ajudar assim como eu tô tentando ajudar o Matt Eu não duvido Ouvi dizer que você era um peregrino Mas você é novo no pedaço Arrebentar um bando de zerroela não faz todo mundo querer te colocar em um pedestal É preciso ter mais tato com as pessoas Cada pessoa tem os seus próprios desejos O seu preço Eu ainda não achei sua proposta convencente Tenta mais uma vez Uhum Uhum Olha só, eu só quero ajudar Eu preciso dessas lâmpadas Ah, já começou a choramingar A minha parte favorita É você quem precisa delas? Ou é o Jack? O que ele te prometeu, hein? Escuta, você tinha que fazer uma entrega E pediram pra eu garantir sua conclusão E como que você pretende fazer isso? Jogando todo o seu charme pra cima de mim? Não que você não faça o meu tipo Porque até faz Mas eu preciso de um bom motivo Pra partir o coração do Vini desse jeito Lá, ele Então... Vai ter que se esforçar Tá bom É, o seu tempo acabou Não conseguiu chamar a minha atenção Escuta, o que você quer, Juan? É... É como dizem por aí Quem precisa perguntar o preço Não tem dinheiro pra pagar Tô falando de uma coisa mais urgente E aí? Conseguiu alguma coisa com aquele mal? Nunca tinha conhecido um cara assim Eu disse Vem pra minha casa me encontrar Vamos conversar E pra casa de Lawan Caraca, é aqui, mano Do lado Tá fofo, maneiro Ele devorou uns 5 pratos E tava junto com uma bela jovem? Um jovem, mas o resto foi exatamente isso Ele não é flor que se cheire mesmo Eu preciso que ele volte a trabalhar O Jack precisa das lâmpadas, o veio O Juan tá fazendo o corpo mole Vai ser difícil O Juan mal dá ouvidos ao Jack Então ele vai ser ainda mais complicado com você Ele tem os próprios homens e a própria base Ele adora esfregar isso na cara do Jack O que eu posso fazer a respeito? O mesmo que todo mundo, usar do suborno Ele gosta de arte, artefatos, coisas caras antes da queda Se você ver algo que costumava ser valioso, não se aguenta Fica sem nenhum autocontrole Onde posso encontrar algo desse perfil? Ouvi falar de um senhor polaco que morava em uma cobertura na Liberation Passage Dizem que colecionava arte Tenta ver na casa dele Só dá pra chegar lá com um parapente Por isso que talvez tenha sobrado alguma coisa Vou ficar no rádio te guiando até ele Mas e você? Vai sair numa caçada? Não, uma festa É aniversário do Danior Mas nunca se sabe quando uma lista de convidados vai virar uma lista de alvos Por que não vem tomar umas com a gente depois que terminar com o Juan? Não acho que o Danior gosta de mim Ele não gosta de ninguém A gente vai se falando Antes de sair, vamos dar uma olhada aqui na casa dela Pensei que ia ter algum colecionável aqui, mas não Boa sorte Olha só Todo um... Um esquema aqui, ó Desenhado das pessoas... Dos alvos, né? Dela As pessoas que ela tem que matar No centro aqui nós temos nosso amigão O Hakon O resto aqui eu acho que é só meme, tá? É... Toda foto de desenvolvedor do jogo, cara Olha esses caras aqui Inclusive algumas dessas fotos tem até no Darnight 1 E o Waltz aqui, ó SimCityMap Caraca Tá escrito Sim Pecado, tá? Cidade do Pecado Parece que tá escrito com a mesma fonte Mesmo estilo de escrita do filme SimCity Cidade do Pecado Provavelmente uma referência, né? Certamente Cara, de que voz é essa? É uma doença Vai sempre dar um jeito de pegar a gente É a natureza Caramba Que papo de preto É a voz do V, cara Do cyberpunk Caraca Massa, cara Que massa Nossa Nosso querido V, mano Inclusive a sériezinha de cyberpunk tá voltando, tá, guys? Eu dei um tempo com essa série, pois... Eu ainda confesso que eu não sei o que fazer com cyberpunk, cara Eu tenho dever moral de bloquear aquela série pra maiores de idade, né, velho? É um conteúdo um pouco pesado, vamos dizer assim Então não acho que rola de deixar a série livre, né, pra toda e qualquer pessoa ter acesso Por outro lado Parece que... Privar esses vídeos, né, com... É... Minha livre escolha Parece que tá prejudicando um pouco o... Os vídeos, tá? Não Parece, tá? Ele não tem ainda o... A escaladinha, né? Então ele não... Não vai subir Não... Aqui, ó Ah, esse aqui eu já tinha pego Precisamos subir mais um E, ó Hum... Só um desafio Nossa, dava pra pular dali, ó Ali pra cá Parapete Ei, mole Ah, já tô vendo mais ou menos ali o prédio do... Do cara... Vou usar essa corda aqui, ó É o prédio aqui da frente É o prédio aqui da frente Será que é só de parapente, velho? Eu acho que dá pra subir escalando, hein, Lawan E... Estamos no topo Um... Um heliponto... Heliporto, não sei como é que chama Aqui... Provavelmente, né? Não sei se é... Não tem mais o H escrito Esse cara aqui... Esse cara aqui... Parece que foi deixado pra trás O helicóptero não voltou pra pegar ele Tanto é que as malas dele estão aqui E ele aparentemente bebeu todas No processo Fechado Caraca... Como é que eu vou... Como irei entrar? Ah... Lohan... Não sobrou nada aqui O Tanner falou que o local está imaculado Continua procurando Tinha alguma coisa pra investigar aqui e sumiu Por que que parece que essa TV está funcionando? Eu e... Ah é, né? Ligaram a... Religaram a energia Verdade, verdade, verdade Tipo assim... Isso explica porque que tem alguma coisa passando na TV Mas não explica... Não explica... Como que ela está funcionando ainda, né? Era pra ter acabado Sinto muito... Parece que não tem espaço pra você no helicóptero Vou tentar mandar outro Não se preocupe Eu tinha que salvar a coleção Sinceramente... Caraca, velho O... Mano... Quem está lá em cima, lá, velho Enchendo a cara É a Jéssica, velho Mas não conseguiu levar a Jéssica Que cara mais romântico Puta que pariu, hein? Não, e certamente já está morto também esse cara Onde que num mundo desse Um cara preocupado em salvar quadro Vai estar vivo, entendeu? Beleza? Acesso... A parte de cima Aham, aham, aham... Natureza com frutas Abstrato Moleque chapéu vermelho Aham, parece ser uma lista do que ele levou O Juan ficaria feliz Mensagem de voz de 17 horas e 36 minutos Senhor Bukowski, seu veículo está a caminho A coleção de arte já deve estar no telhado Assim que o helicóptero sobrevoar a cidade ligaremos de novo Lawan Parece que achei o pacote Tinha um helicóptero vindo buscar o cara Levaram tudo pro telhado Eu estou indo lá dar uma olhada Boa sorte O mesmo corpíteo que a gente... Havia encontrado Não tem nenhum quadro Foram todos destruídos Lawan, achei nosso colecionador Mas nem sinal da coleção dele Lawan? É, agora estou confuso Não parece ser a Jéssica Nossa, Eden Tá, coisa rápida Não tem nada aqui além de uma garrafa de whisky e uma vodka Pelo menos o whisky é dos bons O Juan gosta de um bom whisky Talvez ele se solte se der um porre nele, por assim dizer Ele está na cantina ainda? Vê que foi embora Parece que está voltando para o navio Provavelmente para o quarto dele Ok, vou para lá Escuta, essa vodka O Denior é muito fã Se estiver planejando aparecer O que provavelmente não está Mas se quiser mesmo conhecer a cidade Esse é o caminho Só estou dizendo Vamos lá Vai ser opcional, né? Ver o Denior Vamos lá, ver o Denior A cantina está logo ali Rapaz Era alto o lugar, hein? Para dar para vir voando assim, tranquilo Já vamos cair aqui dentro, ó Nice Opa, cheguei O que você quer de mim, Gadju? Como assim? O que você quer com esse presente assim do nada? Espera, o Juan disse que era seu aniversário Então eu pensei... Eu entendo o conceito de presente de aniversário Você acha como um idiota na maior parte do tempo É... Tá, escuta Parabéns Perdi a aposta Mas pelo menos tem uma coisa para me alegrar Aposta? Deixa pra lá O Juan está no bar Ah, não está no bar não Ela está aqui do lado de fora Do lado de nós aqui tudo, ó O bar é embaixo Aiden Você veio Você me convidou Você não me queria aqui? Deixa eu pegar uma garrafa para você acompanhar a gente Roll De folga, né? Escuta Você sabe como as coisas podem ser estressantes Você tem suas ordens Elas não fazem sentido Você corre contra o tempo para terminar tudo Sei como é Pode confiar Olha, você veio A Lawan ganhou Ganhou? Isso é algum tipo de aposta? É, com o Denior Ela tinha certeza que você vinha Ele nem tanto É quase como se fosse importante para ela O que é incomum Aqui, Aiden Bebe A melhor bebida do Nicholas A gente ia jogar um jogo Não, Lawan Não ia Qual é? Tô fora Ah, me deixa de fora Eu já bebi demais Bando de perdedores Aiden, você vai jogar? Bora Tá Vamos nessa Já é As regras são simples Você responde uma pergunta muito pessoal sobre você Ou Completa um desafio Tá, se eu não quiser responder a pergunta, eu posso escolher o desafio Até parece A gente decide se é verdade ou desafio Se não fizer o que mandarmos Você vai ter que beber Então Você já dormiu com alguém de Villedor? Não Sério mesmo? Talvez o cara tenha princípios Se apaixonar primeiro e... Ah, essa merda toda É, boa sorte nessa Nem todo mundo é como você, Ro Tá Sua vez Quero ver você tocar Vai se poder Peraí, como assim... Vou beber Esquece isso Você toca um instrumento? Esquece! Eu bebi Vamos em frente Ela tocava ukulele Sério? Pessoal, vamos em frente Aiden Você joga com o Ro E... Eu te desafio a pedir pro Ro cantar É horrível Desafio, vamos ouvir se vozerão Ro Ok, vocês pediram Juntos resistiremos Juntos cairemos O nosso amor é O mais forte De todos O tempo que estivemos juntos As risadas que Compartilhamos Meu Deus Meu Deus Meu Deus Me mata Me mata Ouvir os tímpanos Antes que eu tenha que ouvir outra nota Coincidência Tá Chega disso Quer perguntar alguma coisa Pra mestre assassina aqui? Sempre me pergunto sobre essa lista de alvos Quem está nela? Cala a boca, Ro Não é a sua vez É a lista de alvos Como ela começou? Com sacana que precisava pagar pelo que fez Começou com um Depois teve outro E então foi o bando todo deles Mas quem foi o primeiro? Essa é outra pergunta Bebe Não, ele só tá te fazendo responder a primeira Quem liga pro que ele perguntou? Ela começou muito antes disso Quando eu escapei do Waltz O Frank me ajudou Ele me mostrou que tem algo mais que posso fazer com toda a minha raiva Na época eu pensava que me juntaria a eles Seria uma vigilante noturna algum dia Quem eu queria enganar? Eles foram exterminados na VNC Tower O Frank perdeu quase todo mundo Os vigilantes noturnos caíram E o Frank começou a beber Desistiu da vida Dele mesmo Então Não sou uma vigilante noturna Mas pelo menos tenho minha lista Boa noite Ah doido Boa noite Cara Esse jogo ele tem um pequeno problema Vez ou outra tu entra numa... numa quest Em que o diálogo ele revela coisas desse tipo Essa cutscene, essa cena, esse momento aqui deveria ser a noite Não Não onze da manhã, velho Como é que essa menina me dá um boa noite? Tá ligado? Aqui agora, velho Isso já aconteceu outras vezes, tá? Gárdio Aí está você Obrigado Obrigado pela vodka Obrigado Vamos beber A mim E há mais um ano nesse buraco Você não é dos piores, sabia? Você finalmente começou a me aceitar? Não, quer dizer que só tem babacas piores E que eu tô bêbado Cadê a Lua? Ela tava com você A gente jogou e eu fiz a pergunta errada Como a lista de alvos começou? Ah, Gárdio Gárdio Você fez ela pensar sobre o passado Escuta E não tô te falando isso porque eu gosto de você Eu nem sei porque tô te falando isso, porra Mas nunca Nunca pergunte sobre o passado da Lua, sacou? Bom Agora vaza É meu aniversário Você está de parabéns Falar com o João Falar com o João de novo Guys, vai ficar pro próximo episódio Beleza? Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Se possível deixa aquele like Pra dar aquela moral, aquela fortalecida no vídeo E no trabalho que é feito aqui no canal Se você é novo aqui e não é inscrito ainda Se inscreve aí Forte abraço para vocês Fiquem todos com Deus Valeu, falou E até mais